Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e essa é a nossa campanha de Jogos Aniversários 4 Jogando com os Otomanos, a DLC é Rights of Man e estamos atacando o cara, estamos atacando o Iraque e tudo isso pra chegar... caramba, a gente vai ter que vencer a guerra contra o Iraque antes de pegar isso aqui Crap, 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 tá, a gente faz isso, faremos isso Estamos... nosso objetivo não era esse, era atacar a Sérbia, atacar a Veneza, soltar a Croácia e assim, fazer outras coisas Contudo, por um pequeno desvio, nós resolvemos que vassalizar raça era mais importante e estamos tentando abrir caminho até raça aqui e já melhorar a nossa relação e enfim, coisas desse tipo Simplesmente porque raça tem esses clãs aqui Ok, quem que é você? Hormuz? Quem é você? Desde quando você existe aqui? Que coisa? Tem clã aqui? Tem clã aqui? Hum, tem esse estreito aqui, pra Pérsia Ah, aprova-se Ok, vamo lá, vamo derrubar esse cara aqui rápido Ah, não consigo colocar esse exército aqui, por quê? Esse forte que eu não deixo, sério Ah, crap, vamo derrubar esse forte aqui de uma vez Esse forte que precisa de quantos? Seis unidades, vamo deixar só as seis aí, vai O Valeria vem pra cá Pegar todos esses caras aqui Você 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, não ficou nada pra cá, né? Ok? Você, por favor, vem pra cá Não quero sofrer essa atrição aí, não Vem pra cá que é melhor Antes de você atravessar, tem um líder sobrando por aí Eu sei que tem Pega esse líder aí, só pra não falar que não tem líder E ok Perfeito Maldita guerra que eu fui me enfiar Não estou perdendo menos power, pelo menos Ok, eu coloquei isso aqui Continuar ocupando essa região aqui Esse cara aqui pode defender esses caras aqui tranquilamente Caso o cara Venha fazer qualquer tipo de investida na gente O cara tá em péssimos lençóis, né? Essa é a verdade Ok, isso aqui já caiu Um, 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 isso aqui Ops Isso aqui é o quê? Oh, crap, deserto Vem pra cá Esses caras não deixaram ele, né? Ok Ah, isso aqui é um forte nível 2 Você vem pra cá Você fica aqui Mas eu quero pegar Você tem um seed Você não tem nada Quero pegar seis meus regimentos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Um, seis, vem pra cá Não sei se ele vai fazer algum movimento Realmente eu não consigo vir pra cá, né? Esse forte não deixa Isso aqui é bem perigoso, mas Vou tentar manter assim Poderia perder facilmente esses seis regimentos aqui Vamos ir com a nossa ideia de Posso Bom, advisor Estamos fazendo seis ducatos mensais Ou eu poderia juntar pra nossa tecnologia E liberar nosso próximo grupo de ideias de uma vez por todas Talvez Vou segurar um pouquinho Desde quando o Iraque tem tantos soldados, né? O Iraque simplesmente reuniu os 22 caras de exército aqui Meio rápido Vou dar uma olhada nisso Olha isso Caramba, que coisa E você? Você tá em peso com lençóis Isso aqui podia cair, né? Seria magnífico, assim E você? Ei, cara Eu não quero muita coisa Simplesmente me dê Você não daria nem a paz em branco? Sério? Sério? What? Tá bom Ok Não dá nada, então Você é quem manda Tem alguma cavalaria Olha a volta que eu tenho Vou derrubar isso aqui logo Quero construir coisas Eu acho que eu quero Deve ter alguns lugares onde templos são extraordinariamente lucrativos Esses dois lugares aqui, por exemplo, são exemplos disso Ou nós podemos tentar também aumentar a produção de algum lugar Aqui, 026 Dukatsu Então, muito dinheiro Muito dinheiro por produção, né? Temos 017 ali embaixo também A província nem é tão desenvolvida assim Tá, 026 me parece muito bom Nós podemos ir com algumas shipyards Aumentar nosso Nosso naval limit Seria muito bom Desculpa, 098 Dukatsu É... Não é tão caro assim Não vem uma maldita sirene Nada a ver nesse horário 375, 375 Temos 746 aqui 746 sempre é muito bem-vindo, né? De qualquer forma, deixa eu dar uma olhada Uma coisa aqui Nosso naval force limit É de 42 Nós pagamos 1.63 Dukatsu Só mais por isso A cada 2 Aqui tem uma diferença de 15, né? O que significa que a cada 1,5 Eu ganho 016 Dukatsu Então, a cada shipyard que eu construa Vou ganhar 017 Dukatsu Mais ou menos Que é um valor Bacana Mas existem algumas outras construções Que ainda Nos dariam um pouco mais de De bônus, né? Nocautred power eu não acho necessário Em nenhum lugar por enquanto Vamos com o workshop mesmo Eu tenho 024 aqui também O que é extraordinário Tá, vamos com esse workshop aqui O lema A influência caiu 10% A influência agora é 41% A influência é 34% Ih, moleque Então 69 Eu posso pedir pontos de vocês? Se eu puder eu vou fazer isso agora Enquanto não, né? É quando? Quando eu vou poder fazer essas coisas? 79? What? Acho que tem caras que eu já posso Você ou eu já posso demandar pontos diplomáticos Por exemplo Eu vou perder 20 de lealdade Eu poderia te dar um manopólio Isso aqui Vai ganhar 10 de influência e 15 de lealdade 10 de influência e 15 de lealdade O problema seria aumentar um pouco mais A sua influência, né? Eu tenho que estar com isso aqui Habilitado 79 E... Isso aqui em... Quanto? É, isso aqui eu não posso fazer ainda Porque a sua influência tem que estar 40 ou mais Eu deveria começar a pedir isso aqui A cada vez que eu clico aqui Ele me dá 5 early carros Tá Isso é bem bom Eu quero garantir o monopólio Toma Só que você ainda me daria 50 pontos Contudo eu poderia pedir isso aqui Isso aqui você só perde lealdade Crap Preciso dessas outras... Preciso recrutar um ministro aqui Pra aumentar mais 15 de influência nele Ou eu posso dar algum lugar Que valha a pena pra vocês também Vamos olhar a autonomia Onde está a autonomia? O lugar aqui está com a autonomia bem alta Esse aqui está bem alto também Eu poderia dar esses lugares pra vocês Acho que vocês não são elegíveis pra... Pra guiador de mercantes Que eu preciso de 10 De desenvolvimento Eles fazem parte do mesmo estado Eu poderia converter vocês em estados Fazer 2 tiques de desenvolvimento Integrar vocês pra guiador de mercantes Só pra ter uma ideia Vamos supor que eu desse isso aqui Pra guiador de mercantes É Terei que tirar os dimmys dali Eu não quero brincar de tirar ninguém Vamos supor que eu desse isso aqui pra guiador de mercantes Mais 10 de influência Mais 10 iria pra quanto? A influência deles Esse sobe mais ou menos 3% Preciso entregar 2 lugares desse pra eles Um lugar que a autonomia seja alta Aqui por exemplo Vale a pena Esse lugar aqui não seria ruim Seria um estado Aqui em desenvolvimento Também valeria a pena dar pra guiador de mercantes Calterate power Goods produced Goods produced aqui nem é tão bom assim Aqui é Aqui tem 37 autonomia Hum Vamos lá Merchant guild Merchant guild Ei guild da mercante Eu quero pontos So sorry E eu adoraria fazer isso aqui Mas você perderia 15 de lealdade Isso seria ruim Então por enquanto isso aqui tá ok O lema Eu adoraria pontos de você Se eu fizer Isso aqui você vai ganhar lealdade Isso aqui você vai ganhar lealdade e influência Eu definitivamente quero isso aqui Oh crap Por muito pouco Por muito pouco A gente não pegou 150 pontos Vamos ver se tem algum lugar que eu possa dar problema Algum lugar com desenvolvimento baixo Vamos dar uma olhada O lema Quero um lugar com desenvolvimento bem baixinho Quase nulo Quase inexistente o desenvolvimento Lugar que eu poderia dar pra eles Em 32 de desenvolvimento O lema se não me engano Eu quero ser o bônus mesmo O lema Da local rest Tax E Local missionário strength Que não é necessariamente um lugar que eu queira converter Será que existe algum lugar que eu queira converter? Caramba Eu gostaria de um lugar um pouco Um pouco melhor Pra entregar pra esses caras Não É lá mesmo O que é isso? Aqui Ok Eles, olha eles Perfeito Agora é o seguinte O lema Me dê esses pontos aí Por favor 150 pontos Obrigado Posso fazer uma doação generosa Aumentar em mais 15 Lealdade E isso nos daria Stability Coast Mas Stability Coast Não é necessariamente o que nós queremos Então Ok Sei que tá ok Temos um Mera ainda Podemos chamar um Cow Diet Que vai aumentar a influência E a lealdade desses caras Nós poderíamos recrutar um ministro Que aumentaria em mais 15% É Eu não vejo muito jeito Porque mais 15% disso aqui Iria pra 65% Nós precisaríamos 75% Seria bem difícil subir isso aqui pra 75% A influência deles agora A não ser Que nós chamemos um general Ou pegamos o manpower Ou um ministro 15% de influência É não Vai ter que ser um general mesmo Ok Me dê um general São generais demais Eu vou destruir o pior Esse aqui é melhor do que vários outros Que coisa Esse general aqui é o meu piorzinho É Você Eu quero outro general Agora só tem um que eu possa destruir E é o que eu quero destruir Ok Perfeito Você tem 71 Vou dar algumas províncias pra você O Mera por exemplo Eu poderia Urna quais lugares Depois eu tenho que tomar essas coisas aqui deles Tem que dar uma olhada melhor nisso aqui Isso aqui tá meio bagunçado Olha aqui Um monte de lugar que eu poderia tirar já Isso aqui também Crap Poxa E foi melhor nisso Não tem muitos lugares melhores aqui não Eu não dar isso aqui Só por Pra subir os pontos mesmo e pronto né Daria trabalho remover depois Mas Mas funciona A influência subiria pros 76 Se nós precisamos Fazer isso Ok Vamos demandar os 150 pontos Crap Temos pontos demais agora Quantos pontos militares nós estamos fazendo Só pra termos uma ideia 10 Que coisa Que coisa Me sinto com muitos pontos militares É raro isso Ok Por enquanto é isso né Porque os Dims nós não vamos poder Na verdade eu gostaria disso aqui Mas eu não posso perder tanta lealdade assim Poderia fazer mais lealdade com você Mas Sinceramente não faz sentido nenhum E Você simplesmente Eu também já fiz tudo Que eu deveria Ok Então dois diplomatas livres Você tá com a minha influência no máximo Tá Fabricando o Clay ali Vou continuar Desconstruindo esse painel Ou se saliu a boss Bom Whatever Só quero o custo de você Fazer um Melhor Nação diplomática Com o esquema do cara E vou tentar melhorar um pouquinho Ação diplomática Com a alça aqui também Eu deveria tá melhorando com a França Aí 85 Tá de roubar essas coisas aqui Tô sofrendo a Triction aqui Não é verdade Quem tá sofrendo a Triction Deve ser a Sicília aqui Calma Não derruba isso aqui Os caras tem 22 Isso aqui são Farmlands É Esse cara aqui vai dar pra fazer um Mas eu vou usar você Você tem duas cavalarias Vou trazer duas cavalarias pra lá Só que esse aqui é meu melhor líder também Pra gente ver Você tem duas cavalarias pra fazer um Hum 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 50 pontos diplomáticos Eu dou de prestígio Sou sorry prestígio Você Você Deixa eu trocar Que era o meu melhor líder aqui Ou se eu quero um líder que tá sobrando A próxima conversão Uhum 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 Ok No momento isso que caiu Ele vem pra cá Então pegar aquele cara ali Não foi Mas quase Ele provavelmente vai correr pra cá Mas tem esse forte aqui Esse forte eu não vou conseguir brincar por enquanto Vou continuar fazendo o Seja com esse cara aqui Vou fazer isso aqui Tirar esses caras que estão machucados pra trás E vocês vão me entrar aqui Será que eu consigo fazer paz com o cara também? Vou colocar esse cara aqui Vou ter esperado o tique Ei você É o seguinte Eu quero Errar ainda não Ok O que é isso? Crap Máximos pontos Vamos utilizar os pra desenvolver alguma província Hum Constantinopla um pouco mais? Será? Gosto da ideia Ok Pronto Estamos quase na nossa próxima tecnologia E tudo bem pegável Se bem que nós podemos segurar os pontos também Investir nessa tecnologia militar E Então já pegar Sei lá Duas ideias de uma vez Pegar isso aqui Isso aqui por exemplo Vou pegar isso aqui Isso aqui Seria extraordinário Deixa eu ver onde estão os exércitos desses malditos Não sei o outro Não Aqui seria um lugar que eu deveria fazer isso Ganhar piedade ou perder piedade Nós estamos fazendo dez zocados Muita coisa Tudo tutuando Tudo tutuando Aquilo ali tem que cair Eu melhor vai perder 10 de influência Ei Tudo bem Eu melhor perder 10 de influência Ei Oh não Eu quero matar meu líder Eu quero matar meu líder Meu herdeiro Eu não acho que isso Ainda mais que a próxima Eu vou pegar alguma coisa militar Eu quero ir Colocar um Rest, Missionar Strength e etc. Sim ou não? Biga e Aiden Pretenders E um novo herdeiro legal 3, 2, 4 Mission claim vai aparecer Tá, peraí Nossa, Biga e Aiden Tá lá do outro lado do mundo Só quantos Pretenders? 9, 9 Aqui eu tenho alguma Cavalaria Você venha pra Biga Tá A gente vai fazer algum Flank aqui Meu Deus, só tem um líder horroroso aqui Não, Makaia Tem, pior que tem Ih, e nosso líder militar nos deixou Oh, Crap Foi justamente o que eu tirei dali? Tum, Tum, Tum Isso é o melhorzinho? Sério? Bom, vale Pode ser Apareça Pretenders Salim Suleiman Ok Que pena Eu não queria ter perdido meu herdeiro É iris, olha iris Cliques errados Ok, destrói Perfeito Passa isso Tirar esses caras aqui Fora Vem pra cá Quantos Cavalários eu tenho aqui? 4 Você mesmo? Você tem quanto? De manúvel 2 Vou tomar travessia Vou Você tem travessia de todos os lados? Biga Mas não tem De metêxia Biga Ser humano É Você tem É Caramba A não ser que eu pegue esse cara Que tenha muito manúvel aqui Mas daí Crap Vai assim mesmo Sinto que eu vou perder essa batalha aqui Naples entrou na colisão militar Sério E Knights também Que coisa Não sei por que Que eles estão tão bravos assim Não fiz nada Tipo Eu não fiz nada Vocês viram eu pegando alguma coisa? Não peguei nada Eles simplesmente resolveram A hora de entrar na colisão militar Porque faz sentido Cara, não faz sentido nenhum Por que esses malditos entraram na colisão militar? Para que Naples Ah Naples não é Vassal de Aragão agora Mas Que coisa Posso declarar guerra em você E Naples ainda te ajudaria? What? Bom Você é aliado de Naples Você está indo para onde? Vem, deixa Ah Sério Vai ter um tique Filhos da mãe E eles pegaram Uma província defensiva ainda Fala sério Que azar Tá Deixa eles pegarem aquilo Bom Eu vou fazer aquela velha E pequena pausa E infelizmente Eu não vou poder Atacar a Veneza Por enquanto Porque Do nada Eles resolveram Falar Ah Que tal Se a gente Entrasse Numa colisão militar Gigantesca Porque faz sentido Contra os otomanos Pra eu ter uma ideia Se eu atacar você agora Quem vem? Mantua Knights Naples Pra falar a verdade É uma guerra que dá Até pra ganhar Vem Castilha não entraria E nem A França entraria também To towards Enemy Ah França Quem que são Seus inimigos exatamente? Castilha Inglaterra E Áustria Não tenho como Declarar guerra na Áustria agora A França também não viria 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 Que coisa Será guerra na Hungria Você viria Não Ok Fazer aquela velha e pequena pausa Voltarei no próximo episódio Com a nossa campanha Com os otomanos Muito obrigado por terem me assistido Espero vê-la em breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau